Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. O vídeo de hoje é sobre o verbo namorar. O verbo namorar, na concepção tradicional, é um verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? É um verbo que não exige preposição. Sim, então o verbo namorar, o uso correto é dizer então que Silva namorava Isabela. Silva namorava Isabela. E o sentido desse namorava Isabela e não com o com, como muita gente faz, como muita gente usa, é no sentido de cobiçar. O verbo é visto assim, nesse sentido de desejar, então sem a preposição Silva namorava Isabela. Agora, lá no Aurélio, por exemplo, nós teremos sim o registro do verbo namorar ao lado da preposição com, tendo a expressão namorar com, ou seja, Silva namorava com Isabela. E essa ideia é a ideia, a semântica, o sentido de estar junto, a companhia, ou seja, casar com, noivar com, é assim que tanto lá no dicionário de regência do Celso Pedro Luft, um dos dicionários mais famosos da nossa língua portuguesa, e também lá no Aurélio, que é um dicionário muito famoso. Então, o Luft cita o Aurélio, o Aurélio então diz sim que é legítima a construção namorar com, namorar com, é uma construção legítima. Eu vou dizer, eu prefiro a construção, então Silva namorava Isabela, porque aí já é o desejo, já é o próprio namoro, já é realmente uma relação com o verbo cobiçar. Agora, em tom mais poético, aí eu prefiro realmente, como verbo transitivo direto, por exemplo, dizer que eu namoro sua palavra, ou seja, eu desejo sua palavra. Esse uso é um uso bastante interessante, muito bacana, e colocar o com aí, eu namoro com sua palavra, perde um pouco do brilho poético. Aqui abaixo do vídeo, eu vou deixar um link muito especial sobre um estudo mais profundo que eu fiz sobre isso. E também, no link, eu comentarei um recurso de linguagem super bacana, que é chamado de aférise. É esse nome, o tanto quanto bizarro, dos recursos de linguagem. E além de falar um pouco sobre aférise, eu quero dizer a você que namorar é um verbo proveniente do verbo enamorar. Em outras palavras, namorar provém de enamorar. É, e realmente, na nossa língua portuguesa atual, usamos apenas a expressão namorar no lugar de enamorar. Não é mesmo? Bom, esse é o nosso papo de hoje, em homenagem ao dia dos namorados, ao dia 12 de junho, aqui no nosso canal Mesma Língua, porque você sabe, aqui nós falamos a mesma língua. Até a próxima, tchau, tchau!